Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou organizar a lancheira e a mochila da minha bebê reborn Aurora. E eu já tô aqui na cozinha, né, porque eu vou começar arrumando, né, a lancheira dela, né, primeiro. Então, vamos procurar as coisinhas que eu vou levar, porque eu ainda não procurei, daqui a pouco, né, tem que levar a Aurorinha lá na escolinha dela, na creche, na verdade, né. Então, deixa eu ver o que tem aqui. Meu Deus, gente, é incrível como toda vez que eu abro esse armário, cai alguma coisa. Bom, gente, eu já arrumei aqui essa baguncinha, né, que fez aqui, caiu tudo. Mas eu vou mostrar pra vocês, né, o que tem aqui no armário que dá pra ela levar, né, tipo, cereal, não dá. Tem aqui no fundo umas bolachinhas que eu gosto bastante, que é da Mini Puffs, né, o nomezinho. E elas são muito boas, gente, eu vou mostrar pra vocês, sem derrubar tudo. Eu pretendo comprar mais essa marca, porque eu gostei bastante. Vou mostrar uma de cada vez, né. A primeira é essa daqui, que ela é de banana e maçã. Por isso que eu gosto dessas bolachinhas, elas são bem saudáveis, né, e não tem tanto açúcar assim, como as outras, então, é bem saudável pro bebezinho. Aí tem o macaquinho, é bem fofa. E as bolachinhas eu vou mostrar pra vocês como que é. Ó, gente, elas são desse jeito aqui. A outra é essa daqui, que ela é de brócolis e maçã. E essa aqui tem um leãozinho. E eu também gosto muito dessas. Uma aurorinha também, só que ela prefere de maçã e banana, né, que é mais docinha. E as bolachinhas, ó, são desse jeito aqui. Aqui, né, no armarinho, também tem uns biscoitinhos de água e sal, olha. Tem bastante aqui. Deixa eu ajeitar. Tem três tipos desses biscoitinhos aqui. Também tem cookie, olha. Deixa eu pegar aqui. Mini cookies. Só que eu não sei se eu vou levar cookie pra ela. Isso aqui é cafeta, gente. E tic-tac, mas a aurorinha, ela é meio pequena ainda pra comer tic-tac, essas coisas. É mais pras bebês maiores. Então daqui eu acho que eu vou levar das bolachinhas da Mini Puffs, tá? Eu não vou levar os dois pacotes inteiros. Eu vou separar um pouquinho de cada pra levar pra ela, porque ela gosta bastante. Então desse armarinho aqui tá ótimo, né? Vamos pro próximo. Aqui não tem muita coisa que eu acho que ela levaria, não. Mas vamos ver, né? É, gente, aqui é coisa mais pras grandinhas, tipo esse salgadinho aqui, ó. Meu Deus, será que... Eu gosto de levar mais pras bebês maiores. Também tem aqui essa caixinha de bombom aqui, da Tortuguita. Mas eu não vou levar não, que isso aqui é mais pra abrir pra todas as babies, né? Não pra levar pra escola. E também tem essas batatinhas aqui. Só que essas batatinhas é pra comer em casa, então... Eu não vou levar muita coisa daqui, né? E isso aqui, gente, é suco de caixinha, só que tá quente, né? Então não dá pra levar. Então, deixa eu ver o que tem aqui na geladeira, porque ainda falta alguma bebidinha pra ela, né? E eu também queria levar um Danone, que ela gosta de levar pra escola. Então eu vou ver aqui o que tem na geladeira. Então, deixa eu ver o que tem aqui na geladeira. Ó, tem esses Danones aqui de chocolate. Vou pegar um pra mostrar pra vocês. Deixa eu tirar o que tá aqui de cima. Que eles são assim. Mas como eu vou levar numa lancheirinha pequena, não é bom levar desses aqui, porque são grandinhos, né? Então eu vou tentar achar alguma coisinha menor pra ela levar. Achei, gente. Aqui, ó. Tem esse chamito de morango. Então, como ele é bem pequenininho, tamanho bom pra aurora e pra lancheira, eu vou levar esse aqui. Então agora, se tá faltando alguma bebidinha, eu acho que eu vou levar algum suco de caixinha pra ela. Ou achocolatado, alguma coisinha, né? Que eu achar aqui. Bom, aqui na porta tem esse Nescau. Só que eu acho que eu vou levar açuquinho mesmo pra ela, que aqui embaixo tem uma limonada. Ó, aqui uma limonada, que ela gosta bastante. Então eu acho que vai ser essa aqui. E, gente, eu já tava me esquecendo de uma coisinha que não tá aqui na geladeira, que são as frutinhas. Que eu sempre gosto de levar a frutinha, né? Então eu vou pegar a fruteira pra gente poder escolher uma frutinha pra aurora. Prontinho. Olha o estado dessa fruteira, gente. As frutas tão até caindo daqui. Muita coisa. Então vamos ver, né? Tem maçã verde. Mas a aurora não é muito fã, né? Então vamos tirar. Banana. Ela gosta. Mas eu não vou levar dessa grande. Tem uma menorzinha. Só tem que achar no meio de tanta fruta. Também tem pera. Ela gosta. Eu vou deixar a pera separada, que é uma opção por enquanto. Vou deixar aqui, né? Deixa eu ver. Também tem essas mini maçãzinhas. Só que é muito pequena. Não dá. Resolvi que ela vai levar a pera mesmo, que ela gosta bastante. Eu já peguei a lancheirinha da aurora. Já deixei tudo arrumado. E olha a lancheira dela. Que belezinha que é. É uma borboletinha, gente. É muito fofo. Então eu vou abrir aqui, né? Pra gente poder arrumar essa lancheira. Pra colocar os biscoitinhos, gente. Eu separei esse mini potinho aqui. Que deixa num cantinho pra poder colocar os biscoitos. Eu vou ver se cabe depois tudo aqui dentro, né? Então vai ser só um teste. Mas eu espero que caiba tudo. Porque não, né? Os biscoitos vão ficarem jogados ali. Com a caixinha de suco. Vai ficar uma nojeira. Então vamos deixar bonitinho aqui, né? Organizadinho. Então vamos começar a organizar. Vou começar pelos biscoitinhos, né? Peguei aqui três do de maçã e banana. E agora mais três do de brócolis com maçã. E eu vou deixar aqui no cantinho mesmo. E vamos colocar a frutinha. Que já tá lavada, tá bom, gente? Então vou colocar ela ali naquele espacinho. E como a Aurora ainda é meio pequenininha, né? Pra morder em toda a pera. Eu separei uma colherzinha pra ela comer raspadinha, né? A pera raspadinha. Vou deixar aqui. Não, vou colocar depois, né? Que eu vou colocar tudinho aqui dentro. Deixa eu ver. Eu acho que... Eu tô vendo um espaço melhorzinho aqui pro chamito. Vou colocar assim. De lado, né? O suquinho, gente, não vai caber, né? Nem assim, porque não fecha. E nem assim, porque também não fecha. Então eu vou deixar o suquinho na mochila dela mesmo, separado. Aí eu falo pra ela avisar, né? Pra professora que o suquinho tá na mochila, né? Porque quando chega lá, a professora pega os suquinhos e coloca na geladeira, né? Pra não esquentar. A colher vai aqui. E agora só falta uma coisinha. Que é o babador. Que é esse daqui, o babadorzinho dela, gente. Cheio de coraçõezinhos. Então eu vou colocar ele ali. Enrolei o babadorzinho ali. E agora é só fechar. E a lancheirinha dela já tá pronta. Então agora vamos arrumar a mochilinha pra poder colocar o suquinho também lá, né? Bom, eu vou lá onde a aurorinha tá. Então por enquanto vai ficar aqui mesmo. Aí eu venho buscar o suquinho. Cheguei aqui em Dita Aurora. E vê se eu aguento isso, gente. Eu chego aqui e a Aurora tá em pé. Coisa mais fofa. Ela tava aqui brincando, gente. E ela tá em pé agora, né? Bem de boa. Então vamos arrumar a mochilinha dela. Já tá separada aqui as coisinhas pra colocar na mochila. E essa é a mochila da Aurora. Cheio de bananas. É assim. Bem bonita. Então vamos arrumar. Eu vou começar pelas roupinhas, né? Que pede pra levar roupinha. Uma de frio e uma de calor. E eu vou mostrar qual que eu separei pra vocês. Primeiro lookinho, né? Que eu separei. É essa blusinha branca. Muito fofa. É de manguinha comprida, né? Porque é de frio. Com essa calça aqui. Rosa. Com umas bolinhas pretas. E umas joaninhas também. Ó, tem umas joaninhas. E no popô tem uma joaninha, gente. Olha que lindo. Muito fofinho. Então eu vou colocar aqui dentro. E agora o lookinho de calor, né? Que são dois que eu levo mesmo. Que é esse bórezinho aqui de manga curta. Que tem os desenhos de umas luazinhas e umas nuvenzinhas. É a coisa mais linda. Com esse short daqui. Cheio de flores, gente. Muito lindo. Já coloquei aqui dentro. Agora eu vou mostrar o resto pra vocês. Que já tá quase acabando. Também tô levando lenço umedecido, né? Esse aqui da Pampers. É muito bom, gente. Recomendo. Tem um cheiro muito bom. E duas fraldas, né? Da Baby Luna e Tunei, gente. Olha que bonitinho. Tupiu aqui. Já guardei aqui também. Também vou tá levando aqui leite em pó. Pra fazerem o leitinho dela. Que fica nesse potinho aqui da Minnie. Ó, o leite em pó. Já guardei aqui dentro. E também vou tá levando duas mamadeiras. Essa menorzinha aqui. Com castelinho. É pra água. E essa outra, escrito Baby. É pra fazer o leitinho dela. As mamadeirinhas eu coloquei ali no canto. E agora as outras... As últimas duas coisas, né? Vão ser esse de pirona. Aqui que é sempre bom levar. E esse paninho de boca. Todo branquinho aqui. Né? Simplesinho e... Eu acho fofinho, né? Então também vou tá levando esse paninho. Então, o paninho eu vou deixar aqui. E o de pirona, como de costume, né? Eu sempre deixo nesse bolsinho que tem aqui, ó, gente. Não sei se vocês estão vendo. Mas tem um bolsinho aqui. Então, mochila organizada. Ai, gente. Eu tava esquecendo a lancheira, né? Mas eu acho que vou deixar aqui no bolso da frente. Então, deixa eu fechar aqui. Então, aqui no bolsinho da frente. Eu vou colocar a lancheira. E o suquinho dela. Prontinho. Então, agora é só fechar aqui. E mochila e lancheira prontinho. Olha, tá tudo guardado. Então, agora é só levar essa mocinha aqui pra creche. Então, esse foi o vídeo. Organizando a lancheira e a mochila da minha bebê reborn, a Aurora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. E me sigam lá no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E antes de finalizar, eu queria mandar uns beijinhos super especiais pra Yasmin. Que é uma seguidora minha lá do TikTok. Que ela também é inscrita aqui no canal. Então, muito obrigada pelo carinho mesmo. Um super beijo pra você. E o outro beijo pra minha priminha, a Juju. Um super beijo pra você, Juju. Espero te ver mais uma vez, né? E um super beijo. Muito obrigada por vir me assistir e pelo carinho. Então, esse foi o vídeo. Um super beijo. Tchau! Tchau!